Francisco está no banco do passageiro. No volante, um falso cliente interessado no carro. Assim que a vítima desce, o assassino vai de encontro a Francisco. Atrás do veículo, ele dá os primeiros golpes de faca no trabalhador. A vítima anda com dificuldade para a calçada. O criminoso volta para o veículo, pega alguma coisa e foge para uma viela. Francisco corre e entra no carro, mas o assassino volta, porque a viela é sem saída. Entra no passageiro e esfaqueia mais a vítima. O bandido passa por cima do homem e sai do carro pela porta do motorista. Dá para ver perfeitamente ele arrancando as luvas, caminhando rápido e fugindo, sem roubar nada. Francisco Noronha, de 52 anos, era o conhecido Chiquinho, cabeleireiro, mas também vendia carros. Um homem trabalhador. Uma morte misteriosa. Em São Paulo, Chiquinho não tem inimigo. Ele está nesse salão há 30 anos e não tem inimigo. Dona Lourdes é vizinha e amiga da vítima. E diz que pouco antes do crime, dois homens, nunca vistos no local, procuraram por Chiquinho. Um crime premeditado. O assassino trouxe Francisco até esta rua sem saída, que fica a menos de um quilômetro do salão. Matou o trabalhador com pelo menos 10 facadas. Segundo uma testemunha, depois de quatro horas, o criminoso voltou até aqui para confirmar se Chiquinho realmente estava morto. E pode ter sido um crime de mando. Uma vez o assassino estava com a luva. Então foi preparado para matar. Os amigos contam que Chiquinho não tinha inimigos. Pelo contrário, era muito conhecido na Vila Ré, zona leste de São Paulo, onde morava e foi assassinado. Falava Chiquinho, para filho, porque parece que um anjo falava comigo. Para filho, porque tem muito bandido. Uma hora vem dois, três aí e fala, vamos provar o carro. Some com você Chiquinho. Todos reunidos e com uma única dúvida. Quem teria motivo para tirar a vida de Francisco? Assim, covardemente. A polícia já está com as imagens e trabalha na identificação do assassino.